Você Tem Certeza Que Amor é Esse Que Por Tudo Acaba Mas Você Tem Certeza Que Quer Me Deixar Por Qualquer Briguinha Já Quer Terminar Eu Olho O Seu Jeito E Fico A Me Perguntar Que Amor é Esse Que Por Tudo Acaba Olha Todo Mundo Tem Os Seus Defeitos Eu Tenho Os Meus Você Tem Os Seus Você Não Vai Achar Ninguém Perfeito Não É Bem Simples Assim No Começo São Flores Com o Passa Do Tempo Os Defeitos Aparecem Pelo Menos A Mim Você Já Conhece Você Tem Certeza Que Quer Terminar Só Não Se Arrependa E Venha Me Procurar Vou Estar Bem Longe Vem Desse Filme Rodar Porque Eu Já Sei Como Ele Acabar Você Tem Certeza Você Tem Certeza Que Quer Me Deixar Só Não Se Arrependa E Venha Me Procurar Tudo Você Tem Certeza E Venha Me Procurar Tudo Você Quer Terminar Tudo Você Quer Terminar Qualquer Briguinha Você Não É Perfeito Você Também Tem Defeito Olha Todo Mundo Tem Os Seus Defeitos Eu Tenho Os Meus Você Tem Os Seus Você Não Vai Achar Ninguém Perfeito Não É Bem Simples Assim É Bem Simples Assim No Começo São Flores Com o Passa Do Tempo Os Defeitos Aparecem Pelo Menos As Seus Defeitos Aparecem Pelo Menos A Mim Você Já Conhece Você Tem Certeza Que Quer Terminar Só Não Se Arrependa Só Não Se Arrependa Só Não Se Arrependa Venha Me Procurar Vou Estar Bem Longe Vendo Esse Filme Rodar Porque Eu Já Sei Como Ele Acabar Você Tem Certeza Que Quer Terminar Só Não Se Arrependa Nem Venha Me Procurar Oi Me Diz Onde Você Mora Que Eu Quero Ser O Seu Vizinho Eu Quero Morar Pertinho De Você Pra Te Embraixar Pela Janela Em Cada Amanhecer Ver O Teu Sorriso Indo Com o Sol Nunca Vi O Meu Sorriso Se Alivar Assim Bastou Você Olhar Pra Mim Com Esse Zoinho De Peir De Beijo Eu Fiquei Zuzinho Com Tanta Formosura Mas Vi Que Você Era Criatura Que Eu Esperava Pra Mim Só Não Se Arrependa Só Não Se Arrependa Só Não Diga Que Mora Nas Nuvens Porque Vou Ter Que Aprender A Voar Só Não Diga Só Não Diga Que Mora Nas Nuvens Porque Vou Ter Que Aprender A Voar Só Não Diga Que Mora Nas Nuvens Que Mora Nas Nuvens Porque Vou Ter Que Aprender A Voar Nela Em Cada Amanhecer Em Cada Amanhecer Ver O Teu Sorriso Lindo Como O Sol Nunca Vi O Meu Sorriso Se Alegrar Assim Bastou Você Olhar Pra Mim Com Esse Zóinho De Peir De Beijo Eu Fiquei Zonzinho Com Tanta Formosura O Saúde Se Aprender A Voar Se Aprender A Voar Quem Mora Nas Nuvens Só Não Diga Que Mora Nas Nuvens Porque Vou Ter Que Aprender A Voar Só Não Diga Que Mora Nas Nuvens Porque Vou Ter Que Aprender A Voar Só não diga que mora nas nuvens Porque vou ter que aprender a voar Só não diga que mora nas nuvens Porque vou ter que aprender a voar Porque vou ter que aprender a voar Obrigada, Vicente Neri! Só quero o calor do teu corpo Que é como o sol que me aquece Teus braços são como a cabuna Gostosa de frente pro mar Teu cheiro é o ar que eu respiro Gostoso sentir Teus olhos é o céu estrelado Que eu gosto de ver e ficar ali Me entrego esse amor Eu e você Um sonho de amor tão perfeito Só quero o calor do teu corpo Que é como o sol que me aquece Teus braços são como a cabuna Gostosa de frente pro mar Teu cheiro é o ar que eu respiro Gostoso sentir Gostoso sentir Teus olhos é o céu estrelado Que eu gosto de ver e ficar ali Me entrego a esse amor Tão feito pra mim Tão feito pra mim Do meu jeito Eu e você Olá, oláznaico layah... Olá, 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 olá olá ver aí Quando eu te liguei você me maltratou Falou tantas coisas, me maluco Não me deixou te falar nada Falou que não queria mais saber de mim Me culpou de tudo ter chegado ao fim E desligou na minha cara E eu só queria dizer o quanto sofri Que todo esse tempo eu cresci e aprendi Só fui feliz ao teu lado E eu só queria dizer o quanto me arrependi De tudo que eu fiz com você no passado Mas você entendeu tudo errado E agora só me resta tentar te esquecer E agora vou seguir minha vida sem você Não nego, eu queria você do meu lado Mas você entendeu tudo errado E eu só queria dizer o quanto sofri Que todo esse tempo eu cresci e aprendi Só fui feliz ao teu lado E eu só queria dizer o quanto me arrependi De tudo que eu fiz com você no passado Mas você entendeu tudo errado E agora só me resta tentar te esquecer E agora vou seguir minha vida sem você E agora vou seguir minha vida sem você Não nego, eu queria você do meu lado Mas você entendeu tudo errado E eu só queria dizer o quanto sofri Que todo esse tempo eu cresci e aprendi Só fui feliz ao teu lado E eu só queria dizer o quanto me arrependi De tudo que eu fiz com você no passado Mas você entendeu tudo errado E agora só me resta tentar te esquecer E agora vou seguir minha vida sem você Não nego, eu queria você do meu lado Mas você entendeu tudo errado Mas que pena você entendeu Tudo errado Mas que pena você entendeu Tudo errado Não nego, eu quero você do meu lado Não deixe ninguém apagar sua luz Porque você nasceu pra ser feliz Se ama e se curta e se sinta gostoso Se ache lindo, maravilhoso Leva essa alegria onde for Cuide desse ser que é você Ninguém melhor do que você Para se fazer feliz Para se fazer feliz Para se fazer feliz Das, 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 do jeito que você quiser Leva essa alegria onde for Leva essa alegria onde for Cuide desse ser que é você Ninguém melhor do que você Para se fazer feliz Para se fazer feliz Para se fazer feliz Das, 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 da, das, da, das, do jeito que você quiser Ligue pro que vão dizer Cuide de ser feliz Música Você foi a comissão A mais linda que eu ouvi Frases complicadas Versos indecifláveis Que um dia eu quis pra mim O nascer e o porto no sol Visto de um outro lugar A loucura de amor Que o meu coração amou E eu não pude evitar Os meus sonhos com você Eram mais que o som e a luz Espetáculos no céu De rajadas e trovões paixões Assim ficou o meu coração E foi um sonho bom Eu não queria acordar Viajei por esse céu Me perdi entre as estrelas Numa noite de luar Você foi no caminho Que eu segui sem saber pra onde Caí e me erguei Chorei e também sorri Mas como eu fui feliz Hoje fico a pergunta Onde o vento te levou A saudade vem Te deixo essa canção Como prova de amor Os meus sonhos com você Eram mais que o som e a luz Espetáculos no céu De rajadas e trovões paixões Assim ficou o meu coração E foi um sonho bom Eu não queria acordar Viajei por esse céu Me perdi entre as estrelas Uma noite de luar Uma noite de luar Uma noite de luar Ela chegou me dizendo Tá tudo acabado Que o nosso amor já ficou no passado Que nada era verdade Que eu a machuquei Fica meu amor Espera já não vai embora Lembra que é linda toda a nossa história E onde fica as noites Que eu te amei Tenha calma O que te falaram Meu vencer foi um engano Você sabe muito bem Que eu te amo E que não fiz nada Para te ferir E escuta Pra você Eu sempre fui um homem sincero Eu te amo Meu amor Como eu te quero Não me faça mais sofrer assim Te amo tanto amor Não vá Não diga que o nosso grande amor morreu E vem corrido me falar E me explicar o que aconteceu Te amo tanto amor Não vá Não diga que o nosso grande amor morreu E vem corrido me falar E me explicar o que aconteceu Ela chegou me dizendo Tá tudo acabado Que o nosso amor já ficou no passado Que nada era verdade Que eu a machuquei Fica meu amor Espera já não vai embora Lembra que é linda Toda a nossa história E onde fica as noites Que eu te amei Tenha calma O que te falaram Meu vencer foi um engano Você sabe muito bem Que eu te amo E que não fiz nada Para te ferir Escuta Pra você Eu sempre fui um homem sincero Eu te amo Meu amor Como eu te quero Não me faça mais sofrer assim Te amo tanto amor Não vá Não diga que o nosso grande amor morreu E vem corrido me falar E me explicar o que aconteceu Te amo tanto amor Não vá Não diga que o nosso grande amor morreu E vem corrido me falar E me explicar o que aconteceu Te amo tanto amor Eu te amo tanto amor Eu te amo tanto amor Ah, como eu queria estar Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Ah, como eu queria Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Ah, como eu queria Um selinho teu Eu não quero mais nada Mandei uma carta pra Deus Só falta agora Só falta agora Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Só falta agora Um selinho teu 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 Ah, como eu queria Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Um selinho teu Eu cuido de você Eu cuido de você Em pensamento Nunca te abandonei Você continua aqui dentro Do meu coração Mesmo distante dos olhos E longe de mim Você continua aqui Você continua aqui todo o tempo Eu cuido de você Em pensamento Foi você quem quis ir Eu fiquei aqui E vieram me dizer E não estivesse E não estavas feliz Eu penso um só momento Eu cuido de você Em pensamento Eu cuido de você Em pensamento Nunca te abandonei Você continua aqui Você continua aqui dentro Que não estivesse Que não estivesse feliz Tanto que eu quis O seu bem Ouvi isso Eu não aguento Eu cuido de você Em pensamento Mesmo se você Não lembrar Eu lembrarei Eu lembrarei Nas minhas orações Por você Pedirei Quero te ver feliz Não te esqueço Um só momento Eu cuido de você Em pensamento Eu cuido de você Em pensamento Não fique assim Tudo vai passar Você vai ver Um novo amor Vai aparecer Não chore mais Por alguém Que não te mereceu Você é bem mais Foi ele quem perdeu Amanhã Você vai sorrir De novo Novos dias Novos sonhos Um novo amor Irá surgir Amanhã Tudo já será passado Você vai rir De tudo isso Pois vai estar Muito feliz Amanhã Amanhã Você vai sorrir De novo Novos dias Novos sonhos Um novo amor Irá surgir A vida mostra Deixando uma porta aberta Pra surgir A pessoa certa Para te fazer feliz Levante a cabeça Pare de chorar Porque não é isso Que vai te derrubar Você já superou Tantas situações Que isso só se vá Como lição Amanhã Você vai sorrir De novo Novos dias Novos sonhos Um novo amor Irá surgir Amanhã Tudo já será passado Você vai rir De tudo isso Pois vai estar Muito feliz Amanhã Você vai sorrir De novo Novos dias Novos sonhos Um novo amor Irá surgir A vida mostra Deixando uma porta aberta Pra surgir A pessoa certa Para te fazer Feliz Levante a cabeça Pare de chorar Porque não é isso Que vai te derrubar Você já superou Tantas situações Que isso só se vá Como lição A pessoa certa Ou seja Que vai te derrubar Um novo amor Que vai te derrubar Novos Wheels A minha cabeça quase explodiu, pergunto sem resposta do que estou sentindo Reconheci meu sol brilhando pra mim, mas uma tempestade te tirou de mim Você era tudo o que eu sonhava, o amor que eu me esperava Eu te reconheci, você também me amou Bastou o encontro e alguns olhares, nossos corações já se lembravam Mais um alguém chegou antes de mim Quem vai explicar esse destino agora? Quem vai? Quem tá errado nessa história? Será que chegam tarde ou derrubaram antes de mim? Quem vai explicar esse destino? Quem vai? E essa dor que estão sentindo? Quem vai? O nosso amor veio de outras vidas Quem vai? Vai amor, aqui vou ficar Vai amor, vou te inspirar Vai amor, viva o que tiver de viver Deixe que o destino resolva A minha cabeça quase explodindo Pergunto sem resposta do que estou sentindo Reconheci meu sol brilhando pra mim Mais uma tempestade Mais uma tempestade te tirou de mim Você era tudo o que eu sonhava O amor que eu esperava Eu te reconheci Você também me amou Bastou o encontro e alguns olhares Nossos corações já se lembravam Mais um alguém Chegou antes de mim Quem vai? Quem vai? Explicar esse destino agora Quem vai? Quem tá errada nessa história Será que chegam tarde? Ou derrubaram antes de mim? Quem vai? Explicar esse destino Quem vai? E essa dor que estou sentindo Quem vai? O nosso amor veio de outras vidas Quem vai? Vai amor Aqui vou ficar Vai amor Vou te inspirar Vai amor Viva o que tiver de viver Deixe que o destino Resolva Viva o que tiver de viver Viva o que tiver de viver E na semana era só confusão Você brigava e terminava Pra sair pras baladas sem mim E depois brigava arrependido Depois de ter curtido a noite com amigos Na maior condição por aí E eu sempre te perdoei Quantas vezes tentei salvar o nosso amor Mas você nunca mudou E um dia cansei e esse jogo virou Quando ligou o sol o silêncio encontrou E o som de coração dizendo tá ocupado Quando ligou o sol o silêncio encontrou E o som de coração dizendo tá ocupado Tá ocupado Uma semana era só confusão Você brigava e logo terminava Pra sair pras baladas sem mim E depois brigava arrependido Depois de ter curtido a noite com amigos Na maior condição por aí E eu sempre te perdoei Quantas vezes tentei salvar o nosso amor Mas você nunca mudou E um dia cansei e esse jogo virou Quando ligou o sol o silêncio encontrou E o som de coração dizendo tá ocupado Quando ligou o sol o silêncio encontrou E o som de coração dizendo tá ocupado Quando ligou o sol o silêncio encontrou E o som de coração dizendo tá ocupado Quando ligou o sol o silêncio encontrou E o som de coração dizendo tá ocupado Esse coração está ocupado Tente mais tarde ou nunca mais Tá mais pra vinte dias que Maria se foi Pra cuidar do resguardo de nossa filha É que o nosso netinho nasceu Muito feliz até que tô Mas quem cuida deu Tá mais pra vinte dias que Maria se foi Pra cuidar do resguardo de nossa filha É que o nosso netinho nasceu Muito feliz até que Maria se foi Muito feliz até que tô Muito feliz até que tô Mas quem cuida deu Quem cuida deu Quem cuida deu que fiquei sozinho esses dias Com saudade do café da minha Maria Com saudade do seu cheiro Do arrastado do chinelo E da saudade Que me dá agonia Saudade do feijão Saudade do feijão que só nela faz Saudade do seu tempero que é bom demais Do bolsa de nossa rede Do nosso cruziar Não vejo a hora de Maria voltar Só penso a Deus que tenha dó de mim Que não leve Maria tão cedo de mim É que o amor se eterniza E a gente se apega tanto Que se for tirão de nós do outro Lemos dois juntos É que o amor se eterniza E a gente se apega tanto Que se for tirão de nós do outro Lemos dois juntos A minha homenagem ao meu pai Chico Fulô E minha mãe Dona Maria Quando a mãe viajava Papai não conseguia comer Agora Deus nos levou Que esteja em um lugar Da mais pra vinte dias que Maria se foi Pra cuidar do resguardo de nossa filha É que o nosso netinho nasceu Muito feliz até que tô Mas quem cuida deu Quem cuida deu que fiquei sozinho esses dias Com saudade do café da minha Maria Com saudade do seu cheiro Do arrastado do chinelo E da saudade Que me dar agonia Saudade do feijão Que só nela faz Saudade do seu tempero Que é bom demais Do amor de Deus E da saudade do nosso amor E da saudade do nosso prozear Não vejo a hora de Maria voltar Só penso a Deus que tenha dó de mim Que não leve Maria tão cedo de mim É que o amor se eterniza e a gente se apega tanto Que se for tirar um de nós do outro, leva os dois juntos É que o amor se eterniza e a gente se apega tanto Que se for tirar um de nós do outro, leva os dois juntos